Essa família que eles mandam pra um MC picar os picar, não sabe qual é, mano. Essa seta hora de manhã, dá de cinco horas, não sei, do IP, não sabe como é que é. Não sei ali, não sei ali, não sei ali, que ele é um vlog, não sei fazer panhos, panhos, panhos de hoje, um bocado de cenários, amores, cenários, amores. Não sabe como é que é. E a família é ali, já está quase ali, já está manchinho, não sei ali. E, mano, bagulho é foda, mano, você não correria, mano. Nunca pude entregar bandeira fácil, não sei ali, voto, não tem negocio aí, não sei. Bandeira de paz, não, mano, não sei da luta pra não sobreviver, não sei não correria, família. Ei, o governo da meu, os rapazes, mas mesmo, sério, o comboio está aqui com a cililinha, a cintra. Você vê como é que é, nossa parla, a portela. Hoje a gente da moça tem uma bagulha muito, ah, família, não sei ali, na madrugada. Oh, 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 oh. Não vai perder essa luta, a babada que ele não, espera mais um, mas bem-vinha, bro, até mesmo eu não gosto. É madrugada esse vídeo, bro. Não desiste nunca, mano. Continuando a luta, mano. Se um dia, se um dia foi meu sonho, tipo, pessoas estão falando, aquele quilômetro, cozinha, sorte, mano. Liga a tua sorte, li, trabalho, todo dia, por alguns tempos, fazemos anos curtíssimo, só te ligar de tempo, é tudo que você está correndo na correria ali, mano. Você está correndo todo dia, 0 para tarde, sem parar, não sei ali, temos aqui, não sei ali, trajado, é ali, não sei ali. Você está entendendo o que? Mano, sem parar, dá de ser educador, não tinha casa, não tinha trampa, mano. A correria é imenso. Saiu qual é, mano? É madrugada, você está correndo atrás do comboio, mano. É isso, mano, é vida, mano. Você está correndo, mano. Vira aqui no escódio, mano. Todo aquele que não planta, não te coge, mano. Se não planta bem, não te coge bem. Se não lavanda, todo o dia não trabalha, menos alcança, são outros objetivos, outros patamantes, são outras conexões, entendeu? Pode virar liga fácil, mano. Liga fácil, nem saber ser fácil, mano. É tão sério que você está contando ali, mano. É mesmo que você está fora. É mesmo que você está fora. É mesmo que você está fora, gente. As pessoas que você está contando, mano, você está contando realmente, mesmo que você está fora. É mesmo que você está fora, mano. Boa que você está bem para ali, prepara emocionalmente, prepara fisicamente, prepara financeiramente, prepara tudo para morrer, você está fodido mesmo, mano. O que você está fazendo? Eu acho que você está fazendo. Você está fazendo isso. e oonian gênero thứ o da Forischer aqui está tudo curando elezou aqui nos vamos animais aqui vamos ver aqui vamos ver existe Os homens... Acho que é... É sim, família. A porra é não tem muita força, mas tudo é muito super diferente. A família grega se publicaram, mas a paliça de luta com ele já, agora insisto. É que os homens, é muito insacido, homens. Eu tenho luta todo o dia, para os provés, o outro dia. Sem barra, sem nada. Acho que é... É rira, mano. É aquele vlog que você tem mostrado. Um pouco de dia a dia, hoje é bom, de correria é bom. Eu estou com a perfeita para filmar, para a TV. Olha bem no curso, mas... Eu sei como é, mano. Eu estou com a perfeita. De manhã, estou a fazer outro diferente. Sabia se ele nunca pôde bar, se elas morreria todo o dia ali. A gente tem um pouco de sensação de não me lembrar, olha o que é. A pessoa fica sem boleto, vai. É fácil, tudo é fácil. Claro, basta ter força de vontade, como se sentiu, que eu creio até aqui. Grupos, é força de vontade, temos espírito, de rosto, da semana, para, trabalha. E o que é tudo isso aqui? E a... É o que é mais importante, claro que sim. Fazemos córdão até. Tira como que é o Tân, mas se vi... Oi, eu não quero explicar na área aí. Nossa família, você vê como é que é. Essa polícia aqui. A gente tem uma bolsa de fome e a gente tem um batom. É isso aqui. Nós temos um batom. Essa polícia aqui. Adeus. Devemos ir para o fundo. Tem uma bolsa de sono. Olha, ele foi. Nós podemos continuar e não. Isso era para filmar, mas a gente tem um batom. Onde, onde? Não, para o fim? Não, não, mano. Não tem que tirar uma bolsa. Nas camas de pista. Minha querida aqui. E ninguém pode ajudar, ninguém pode morrer, ninguém pode chegar para o ver. Quando ele se encontra com a Capo Verdeana, ele fala que é minha cabra, e ele fala que é minha cobra, e ele vai vender. Ele vai vender o mundo para quem quiser. Ele fala que não, não precisa trabalhar, vamos lá com isso. Na vida, tem várias fases. Tem uma coisa que passa a que faz. Eu venho, chega ali. A próxima fase é que é o trabalho, que é que é fácil na tua. O único que é que é fácil na tua é a casa. A casa é que é fácil. Mas o trabalho está parecido em qualquer momento. Basta ver o trabalho, a comunicação, a comunicação. Quem sabe, quem sabe está prendendo ali. É feito para prender. E também é muito bom, mas a gente está prendendo. A gente está prendendo, a gente está desgaste, a gente está fazendo as vidas tranquilo. Mano, é isso. É ali no que não está ali. A gente está ali. Essas são as cidades, cinco horas acordaram. É para acordar set horas, seis horas. Olha isso acontecer. Alguns probleminhas ali. Então, mano, não está firmeza. Nunca está tapada. Aquela é um bloco. Não se faz espanhol. Espanhol hoje. É um pouco de pessoas que estão tapada. Olha lá. Ele é assim, mano. Ele é assim. Ele é assim. Ele é na correria. Se ampara todo dia. 24 horas. Ele nunca está dormindo direito. Ele nunca está bem feira. Ele nunca está bem passada. Ele nunca está bem hustando. Ele não está bem hustando. Ele nunca está Solo ou seja. Ele nunca está dor aqui. Ele nunca está dormindo, então, ainda só dormindo. Ele é normal, que não não está tudo fronco. Ele nunca está dormindo. Ele nunca está dormindo, my childo, na entrada sala. Está dormindo muito tempo. Até небольшingos também atrás. Ele nunca está dormindo em casa. Ele nunca está dormindo, mas sentindo. Ele nunca esta uma grewida. Uma grande essa cancerousmateria também. Não é tudo que não vê, não tem que conseguir algo. Bota a força com vontade e luta, mano. Todos os jovens acabam ver pra pular, pra onde que se crê, pra onde que você está. Boa que você não fica com aquele vírus ali, boa que você passa por aquela situação ali. Boa que você entende o que você está falando, mano. Eu tenho pessoas que passam por muitas situações que você entende o que você está falando, mano. Ele é aquela brincadeira, não. Ele é foda, mano. É nosso, ele não está ali. Ele é foda, mano. Acabo de desistir nunca, mano. Você entende uma coisa? Mano, a ver luta passa pra ter uma situação que mim, boa, nunca está bem expor. Outra pessoa que também expõe, meu irmão não está flã, meu irmão não gosta de flã. Entendeu? Não sei o que você é raro, não está flã, o que você está certo, o que você está certo. Mano, esses dias ali eu moro, não com a família. Mano, cheee, mano. Tem pessoas que estão lá. Mano, tem, 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 tem nem pra flã, mas tem um porco naquela terra ali, eu também, mano. Tchiu, 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 mamora num quarto da família. Quem que está a morar, lá naquele quarto lá, tem um nível de porcaria. Foda-se. Olha só, olha só, olha só sabe, ó. Bota a minha filha no Facebook, boa, cadê Rona, rapaz, está a foto do bazofo, toda pastilho, pensa, mas só o bazofo que está tudo, ó. Se a flã me está a bazofo todo dia, eles contou mentira, meu irmão, eles contou mentira. Ei, família, eu disse em gana, tu de alguém, eu li, 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 eu li. Está frio, você ali se entra. Imagina uma coisa. Boa, chama toda a coisa que ele cansa também. Boa, ele que embasou a flã caverta, arrebenta o dinheiro, vou pensar, dado. Opa, pensa, pai na chonga. Se vai com dinheiro, é se expediente. Se vai com esse carro, é se expediente. Governo de Cabo Verde, eu li, eu li. Quem tá de Cabo Verde, eu li, eu li. O que é quem vai com esses cusas? Pai os catoma, na alfânica. Pai os catoma. E o que é migrante está a paz ali, é migrante ali. Está saindo a cor, está de comboio, cinco horas à madrugada, quatro horas à madrugada. Tá de trabalho, já cansado, sem tempo dorme, ou sem tempo cuida de menino. Você entende o cusas? Aí você tá falando, que realidade que tá acontecendo ali, mano? Tem pessoas que falam, ah, nós bem, lista tudo direto, trabalho que está à vontade. O que é bem que está no trabalho? Né, pias. O que é bem que está no trabalho? Um, dois dias, três dias, vai ter uma massa. Mas entende o cusas? Mano, li. É vivência, li para os clientes, para o sobreviver. Mano, tem pessoas que você tá bem. Mano, você tá desanimado, tá criado a cabo verde, mano. Tá desanimado, tá criado a cabo verde, mano. Salve, salve, família. Aqueles, mano, põe a vici, pica dos picas. Eu sei o qual é a família, sei o correio. Eu não quero estar ali. Como é que é, como é que é? Bata chica. Praiente chica. Agora, a gente vai terace aí. E aí Mulher querido. Mano, a gente vai ter acesso em se assis. A gente vai 같아서 tudo direto. envy e нажaroscente. Nos direitos, num cioè cameras aqui, Obrigado.